Quais são as maiores dificuldades que essas novas ondas tecnológicas trazem para esse trabalho de segurança? Bom, é um prazer estar aqui no fórum. Quando eu vejo eventos como esse, eu fico muito satisfeito, porque eu vejo que as boas práticas vão sendo compartilhadas. Quais são as dificuldades? São inúmeras. O criminoso migrou, principalmente durante a pandemia, para esse cenário digital. Então, o cara que aplicava o golpe na rua, ele está utilizando as novas tecnologias. Então, a gente tem desafios, vazamento de dados, troca de chip de maneira indevida. Então, o criminoso se especializou e procurou cada vez mais a tecnologia para ser bem sucedido. O que a gente tem visto? As instituições precisam se aproximar mais, precisam compartilhar dados, precisam compartilhar boas práticas para que a gente tenha uma repressão efetiva a esse tipo de criminalidade. Como é que a estrutura do Estado, especialmente na polícia, está conseguindo reagir a isso, se está conseguindo? De que maneira estamos nos organizando para nos proteger dessas novas ameaças? Isso. Se você utilizar mecanismos de busca, você vai ver que as polícias, nos últimos anos, elas têm aumentado consideravelmente a identificação dessas organizações criminosas, prenderam pessoas que até então estavam acima de qualquer suspeita. Então, as polícias têm fortalecido bastante em tecnologia, em capacitação, acho que o treinamento é muito importante e, principalmente, estabelecer redes de cooperação, não só entre polícias, ministérios públicos, mas como a iniciativa privada. Então, tem excelentes iniciativas no país, nesse contexto, onde as pessoas estão sentando na mesma mesa, trocando experiências, trocando dados de incidentes que têm resultado em ações bem-sucedidas. Na maneira do desenho federativo brasileiro e as polícias sendo estaduais, existe uma coordenação? Como é que se facilita essa troca de informações? As polícias estão se falando. Então, as unidades dos estados estão desenvolvendo expertise, estão criando delegacias especializadas para esse tipo de crime e também estão trabalhando com criação de laboratórios, de estruturas que dão suporte às áreas de persecução criminal. Então, quanto mais preparado, quanto mais capacitado, quanto mais investimento em tecnologia, a gente vai ver essas fraudes reduzindo. E algumas medidas estão sendo tomadas, como para evitar o sim swap, que é a troca indevida de chip, para evitar o vazamento de dados. E eu acho que é importante também falar um pouquinho do usuário. O cidadão tem que ter ideia também, alguns cuidados. O cara repete senha, coloca senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jesus, eu te amo, data de nascimento. Aí fica fácil para o criminoso, utiliza SMS como fator de recuperação. Então, se ele tem senhas diferentes, tem e-mails específicos, não só um e-mail único, senhas fortes, aplicativos autenticadores e, principalmente, é desconfiado. Eu sempre gosto de falar essa frase. Quando você se deparar diante de uma situação que pareça tentadora, que te oportunize ganhar um dinheiro fácil, se faça essa pergunta. Está bom demais para ser verdade. Se ela for positiva para você, caia fora, é golpe.